Boulos promete incorporar propostas de Marçal. Compromisso. Meu, assim cara, imagina que eu te mostrasse essa notícia 20 dias atrás. Ô amigão, deixa eu te chegar, você que tá fazendo M, deixa eu te falar uma coisa. O Marçal não vai pro segundo turno e o Boulos vai falar que vai incorporar propostas de Marçal. Você fala, não cara, para, para, para de viajar, para de viajar. Você tá no Brasil, amigão. Olha lá. O candidato do PSOL, Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, disse na manhã dessa quinta-feira que vai incorporar propostas do candidato derrotado na disputa para o Marçal em uma tentativa de atrever o eleitorado que votou nele. Segundo Boulos, uma parcela desses eleitores votou em Marçal por vontade de mudança e não por motivos ideológicos. Aspas. O compromisso que eu assumo com esses eleitores, inclusive compromissos de pautas, um deles é de não governar de porta fechada em gabinete, disse Boulos em entrevista à CBN. Era esperado que o candidato participasse de barra, tará, tará. O lance é o seguinte, cara, entenda o que está acontecendo. O Boulos, muito esperto, e a campanha dele e das esquerdas perceberam que há na campanha do Ricardo Nunes uma falha. Os eleitores do Marçal estão absolutamente desmotivados. Então o cara, muito provavelmente, ele não vai nem sair de casa para votar. A verdade é essa. Ele fala, meu, e se eu tentar trazer um pouquinho desses caras para mim, hein? Loucura por loucura, irmão, prosperidade eu também sei prometer. Falcatrua por falcatrua, eu também sou um charlatão, vamos para cima. E é o que ele está fazendo, irmão. E é o que ele está fazendo. O Pablo Marçal está ajudando a eleger o Lula, cara. O Bolsonaro. Ô caramba! O Boulos. O Pablo Marçal está ajudando a eleger o Boulos. Dá para acreditar, cara? Dá para acreditar? Vamos lá, próximo. Põe o próximo aí que tinha outro, o número 3. Acho que são quatro coisas, né? Não vou procurar. Não vai procurar. Não vai procurar. Ricardo Nunes, né? E aí, Ricardo Nunes? Você vai procurar o Pablo Marçal? Vamos lá, o que ele falou? Não vou procurar. Não vai procurar? Não. Se for procurado? Se for procurado, eu vou dizer a ele que ele... Espero que ele tenha aprendido com os erros, né? E que ele possa fazer uma boa reflexão de tudo aquilo que ele cometeu de erro e que ele siga o caminho dele e eu siga o meu. Ele vai para o seu palanque? Não. Não vai para o seu palanque? Não. Mesmo se declarar apoio? Não, no meu palanque não. Pausa aqui. Eu estou começando a gostar do Ricardo Nunes, cara. Que atitude, irmão? Eu vou te dizer uma coisa. Com psicopata, não se negocia. A gente está num grupo aqui que agora, antes era análises marçais, né? E agora está chupa marçal. O Danilo Gentili, ao longo dessa trajetória toda, ele vem falando. Como é que é o nome? O Pablo Marçal é um psicopata. Com psicopata é só na cadeirada, irmão. O cara vem te falar alguma coisa e taca a cadeira na cabeça dele. Ele fica zoando isso, né? Com psicopata, só na cadeirada. O que o Ricardo Nunes está fazendo é basicamente isso, cara. Com psicopata você não negocia. Vamos lembrar todas as interações do Pablo Marçal ao redor do que tem acontecido. O Pablo Marçal fez uma reunião com o Dória. Reunião positiva. Ô, Dória, legal. Não, aliás, vamos começar. Pablo Marçal se encontrou com o Janones. É, tal, as políticas, é feita de vários lados, tem que ouvir todo mundo. Aí o pessoal, ô, Janones? Não, Janones é um bosta. Tá bom. Foi se encontrar com o Dória. Postou a foto nas redes dele. Ô, foi um encontro amigável com o Dória. Aí pegou mal. Sabe o que ele fez? Mudou a legenda. Vim aqui aprender com os erros do governo. Cara, isso não se faz, bicho. Isso não se faz. Daí ele foi. Qual foi que ele foi antes do Flow que deu problema também? Ô, Bahia, você lembra? Ele foi em algum lugar antes do Flow. Que eu não lembro qual que era. Eu não lembro agora. Ele foi em algum... Ele foi no... Vai, vamos pular esse que eu esqueci. Aí ele vai no Flow. Ele vai no Flow. Ele sai de lá. Ele sai de lá. E ele começa a falar para as pessoas se desinscreverem do Flow. Porque o Tramontino é um comunista. E o Flow teve um... Estava num conlui lá no consórcio comunista para ferrar ele. Aí depois ele vai no Vilela. Aí ele faz aquela palhaçada. O Vilela está tendo que responder judicialmente pelo que ele fez. Você entende que por onde esse cara passa, ele vai deixando um rastro de merda? Agora, nesse último do laudo falso, ele já está falando. Eu não sabia que o laudo era falso. Como é que eu ia saber? Fala com o Tássio Renan. Então, cara, esses caras você não pode trazer para dentro. Você não pode vir e falar. Não, entra aí. Tamo junto. Você não pode. Você simplesmente não pode, cara. Você simplesmente não negocia com o psicopata. Ponto final. E o Ricardo Nunes está certo em fazer isso. Vamos para o próximo vídeo. Próxima publicação. Dá uma olhada nisso. Então, era esse. Era esse? Certeza? Eu coloquei só até o 3? Bom, aqui tem uma análise, então. Muito, muito, muito boa. Deixa eu só colocar aqui. 1,996, 1,997. Isso aqui é um comentário... Em que publicação, meu querido amigo Bahia? Do Pablo Marçal. Publicação do Pablo Marçal. Parabéns ao Bolsonaro. Conseguiu colocar dois candidatos de esquerda no segundo turno em São Paulo. E o Teatro das Tesouras está sempre aí presente. Esse é o lado do Bolsonaro e Tarcísio, os goiabinhas. Olha só. Vamos voltar no Boulis e se mudar de cidade. O cara não consegue, né? Vamos voltar no Boulis e nos mudar de cidade. Não, ele não consegue. E se mudar, né? Eu vou se mudar. Obaí, eu vou se mudar, viu? Eu vou se mudar daqui, tá? Não, não. Continua lá. Tinha mais. Gilberto Kassab com C. É a galera que o povo de São Paulo quis. É, minha querida. Deixa eu te explicar uma coisa. O candidato que o Nicolas estava apoiando, né? Lá na presidência do Senado também era do partido Kassab. Mas isso aí é melhor não falar, né? O sistema engole todo mundo. Vide nosso presidente Bolsonaro. O que está acontecendo? Tem outra? Posta aí. Sobe aí. Bolsonaro e Tarcísio ferraram com São Paulo. O sistema venceu. Agora eu quero que o Boulos ganhe e acabe com São Paulo de vez. Formação de quadrilha. São Paulo não sabe, infelizmente. Não sabe votar. Que vergonha. E o Tarcísio apoia. Como diz Emílio, São Paulo vota mal. Então, o que acontece é o seguinte, amigão. Está se abrindo uma porta para que o eleitor do Marçal vote no Boulos. É isso mesmo que você está ouvindo. Esses caras acusaram a gente tanto, cara. Vocês fazem campanha para o Lula. Vocês são de esquerda. Vocês estão falando, não, não. A gente não está com o Lula. A gente está batendo de frente com o Lula. Eu quero que o Lula se exploda. Eu odeio o Lula, cara. Só que quem elegeu o Lula foi o Bolsonaro. Ah, então você está com o Lula. Não, não estou. Agora, esses mesmos caras estão passando pano para se votar no Boulos do Pissol, irmão. Para mostrar que existe um consórcio comunista. Que o Tarcísio é um goiabinha. Agora, você quer a boa notícia para nós? Quer a boa notícia para nós? Somos sensatos. Somos conscientes. Que estamos nessa guerra há muito tempo. Olha só que coisa. Pela primeira vez, se abriu um flanco para se bater no Bolsonaro e a pessoa ouvir. Esse cara, ele não... Vamos lá, de novo. Esse cara... E isso se relaciona com o que eu falei no começo da live. Vamos entender o cérebro quase que primitivo de um eleitor médio do Pablo Marçal. Esse cara, ele... Você chegar para ele e falar assim... Deixa eu te explicar uma coisa, cara. O Bolsonaro, ele colocou um PGR, que é um petista, que não processou ninguém. E os corruptos, com foro privilegiado, só podem ser processados pelo Procurador-Geral da República. É um tanto de informação tão grande. O cara simplesmente não quer ouvir. Ele... Cara, isso aí está de... Não. Aí o mito fala assim... O sistema me obrigou. Ele vai nisso. O sistema obrigou ele. Então, até então, o Cássio Nunes no STF. A transformação do pacote do anticrime do Moro em juiz de garantias. Tudo isso. Houve uma justificativa. Tipo assim, o sistema obrigou. O sistema é foda, parceiro. E eu posso continuar gostando do mito. Agora, com o Marçal oferecendo níveis de dopamina para esse cara maiores. Ah, eu vou prosperar. Eu vou ficar milionário. Porra, as coisas vão ficar bem. Porra, que da hora. E ele se frustrar e jogar a culpa no Bolsonaro, também fica um atalho fácil. Ah, entendi. Então, existe um estímulo de dopamina. Existe um símbolo de recompensa aqui. Vou usar a analogia. Enquanto o macaco estava vendo um símbolo que dava para ele 0,500 ml, acho que era isso, 500 ml de um líquido que era recompensa para ele. O eleitor médio está olhando para o seu representante como aquele símbolo de, ah, isso aqui me dá dopamina porque eu sei que vai ter uma recompensa se esse cara ganhar. Esse cara não ganhou. A culpa dele não ter ganhado é o quê? Aí o cara mete a culpa do Bolsonaro e fala, ah, entendi. Então, eu estou sentindo, não é uma análise. Eu estou sentindo que este símbolo de dopamina, que eu estou apaixonado, estou viciado, é a onda do meu momento. Está dizendo que eu não consigo mais acessar essa recompensa por causa de outra figura chamada Bolsonaro. Então, isso aqui está me atrapalhando. Então, agora eu gosto desse, mas eu culpo esse por esse aqui não poder me dar a recompensa que eu esperava. Gostou disso daqui? Gostou? Acabei de fazer essa análise aqui para você ao vivo. Isso aqui, cara, isso aqui é, de certa forma, uma oportunidade para nós. Porque é uma maneira da gente ser autorizado a atingir a sensação do cara a falar mal do Bolsonaro e o cara a concordar. Porque o Bolsonaro realmente foi um frouxo. Uma impressão geral que está acontecendo dentro do próprio bolsonarismo é que o Bolsonaro é um frouxo. A gente sabe que ele não é frouxo, a gente sabe que ele é um ladrão. Ele é um ladrão que ele está com o rabo preso. Então, ele não pode bater de frente com ninguém. Agora, a sensação para o Bobson é de que, pô, esse cara me trouxe a recompensa que eu esperava. Então, ele é frouxo. E isso é uma oportunidade para nós.